A fuga agora, cadê, cadê o trem aí? Ah, só deixa eu tirar daqui, senão não dá, né? Não dá? Tirar daqui não sai também? Não bate? Fica sossegadinho Ah, tá, então vamos ver Mexe aí Não vai, não vai Vai Vai, ó aqui, atenção Atenção, atenção, atenção Onze, abaixa essa porra dessa música, atenção Abaixa essa merda aí pra me ler Aí Puta foda Eu, ó mais porra, eu falo pra você abaixar Você sobe, porra Vá pro inferno Tem que tirar a notícia ali, senão você quer com duas notícias Puta que eu pariu, tu é burro Tá parecendo o Pablo, porra Você quer que eu deixe duas, uma em cima da outra? Famoso paquito, caralho Se o senhor conseguir ler duas, uma em cima da outra, eu deixo O senhor quer duas em cima da outra? Cala a boca Sai daqui, idiota Onze presos acabam de fugir da delegacia do Alto Maracanã Na cidade de Colombo Região metropolitana do meu Parané Gazela, conta pra nós Na verdade é a região metropolitana de Curitiba, não Paraná O que que eu falei? Você disse região metropolitana do meu Paraná Então eu errei Eu tenho o direito de errar Isso, e eu tenho o direito de assim chamar Não, não, não Você tem o direito de calar a boca e ficar quieto Não é melhor? É melhor Não é melhor? É melhor Tá, então é região metropolitana do meu Paraná Agora vocês procuram qual é a cidade desse Paraná É Colombo, então Região metropolitana de Curitiba Eu errei Como é que foi? Agora Acabaram de fugir agora Bom, onze presos fugiram da delegacia do Alto Maracanã Região metropolitana de Curitiba Município de Colombo Na madrugada desta segunda-feira Ou seja, na madrugada de hoje Eles abriram o piso da cela Mas por que que eles deram a notícia só agora, hein? Eles seguram tudo, né? É, a notícia Eles só passam a notícia depois que tudo é verificado Como aconteceu Se teve algum preso resgatado Chupa aqui, chupa Aquela coisa errada toda Mais um borguetinho aqui Segundo o que foi apurado Segundo o que foi dito pela doutora Márcia Que é a delegada titular da delegacia Eles abriram o piso da cela com barras de ferro Da própria carceragem Para escapar e saíram nos fundos da delegacia A ação aconteceu por volta de três horas da madrugada Ao tentar pular um muro durante a fuga Um dos presos acabou morrendo Ele teria batido a cabeça durante a queda O corpo Tadinho dele Cláudio Marinho da Silva, de 40 anos de idade Foi levado ao Instituto Médico Legal de Curitiba Para que as causas da morte sejam apuradas Os dez fugitivos estão sendo procurados pela polícia Esta é a primeira fuga de presos que acontece na delegacia do Alto Maracanã Em novo endereço, há cerca de um mês O local tem capacidade para oito presos Abalado Mas no momento da fuga existiam onze detentos na carceragem Agora repita para mim, Gazela Quem que morreu? Um fato lamentável, né, Alborguete? Não, eu não posso acreditar que esse menino morreu É lamentável É lamentável É lamentável Afinal de contas perdemos mais um ser humano, né? Mais um ser humano, né? Ele mora com você? Mora com você? Morava com você, querida? Não Não Eu fico até triste, sabe? E quando eu vejo assim um bandido pulando o muro Todos nós ficamos, né? É, é... Não E aí, tal, com o saquinho raspado, a bundinha raspada, tá dando mais do que chuchu na cerca lá dentro Eu não terminei de falar, porra Aí eu não terminei de falar Pode falar Eu fico triste, eu fico abalado, eu fico assim... Eu, 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 eu... Ai, meu Deus Ai, meu Deus Tinha que cantar aleluia, aleluia Fazia uma oração muito grande para ele Irmão É... Meu querido irmão Ricardo Alexandre Eu gostaria que nesse exato momento Você fizesse uma oração Para esse nosso irmãozinho Que ao fugir da cadeia Ele... Tadinho Que morte, filha da puta Ele bateu a cabeça no chão A cabeça foi parar dentro da bunda, cara Então, irmão Ricardo Faça uma oração para esse nosso irmãozinho Que morreu Às três horas da madrugada Ao fugir do cadeião do Alto Maracanã E caiu de... Do que? Caiu do que, bem? Caiu de cima do muro Nossa, tá com o corpo tão quente Caiu de cabeça, hein Ai, já tá tão quente, hein, criouro Tá tão... Isso, como é bom sentir suas mãos Ai... Água, água, água Não, não Chamando enviado Me respeita, bicho Escuta, irmão É brincadeira, brincadeira É brincadeira Prometo que é brincadeira Não falo, mas nem abro a boca mais Nem abro Só vou abrir... Não, não, aí, aí, ó Aí, cacete Aí, ó Aí, molhou até a tua calça, tá vendo? Irmão Ricardo Alexandre Boa tarde Irmão Ricardo Alexandre Eu ia dizer o que eu ia comer agora Irmão Ricardo Alexandre Boa tarde Boa tarde, amado Mas fala com aquela voz mais pastosa Sim Tá? Eu queria que o irmão... Pois não, querido Ó, você vai... Se você me chamar de querido Mais uma vez, eu te dou uma porrada Pela lei do Senhor, amado Na igreja, todos são queridos Todos são amados Todos são... É... É... Pessoas de dentro do nosso coração Por isso te chamo de querido É... É... Irmão Gazela Por favor, faça uma oração Pro irmão Cláudio... A cabeça dele foi parar na bunda Bandido bom é bandido morto Quero que se foda mesmo O irmão Cláudio Marinho da Silva De 40 anos Qual o nome dele? Cláudio Marinho da Silva De 40 anos Então faça uma oração Pro nosso irmão Amém Pedimos agora ao Senhor Jesus Que receba em sua casa Claro, depois de tirar as algemas Deste irmão Cláudio Marinho da Silva De 40 anos de idade A sua alma E limpe a Senhor Para que ele possa reencarnar E vir novamente a esta terra Para fazer coisas boas Amado, queremos pedir Neste momento Que os irmãos Deem glória a Deus Pela alma Glória Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus De 40 anos de idade Amém Mais um bocadinho Se você não encerrou Se nem por pessoas boas A gente faz oração Tão cumprida Vai fazer para um filho da puta Quer dizer, para um cara como esse Então vamos soltar Uma rajada de foguetes Para o irmão Ah, isso aí é peito De galinha Olha o peitinho fraco O seu, hein Está estourando pipoca